Vamos lá, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo. Só recapitulando rapidamente, na aula anterior a gente viu três tipos de estrutura. Falamos da promessa do E, a conjunção, da promessa do O, a disjunção, e da disjunção exclusiva, no finzinho da aula, que era aquele caso particular da disjunção simples, um caso particular, na disjunção exclusiva, O, O, o conectivo O se repete, e uma das partes será verdadeira e a outra necessariamente falsa. Os dois primeiros tipos de estrutura, a conjunção e a disjunção, você vai se lembrar do funcionamento delas por meio daquela frase, daquela promessa que o pai faz para o filho. Meu filho vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta, meu filho vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Aí você lembra disso e está tudo tranquilo. Próximo tipo de estrutura, importantíssima, está presente em todas as provas de raciocínio lógico, é a chamada estrutura condicional, é a estrutura do se, então. Vamos para o quadro. Então, olha para cá, se, opa, vamos lá, voltando aqui, voltando aqui, não era isso não, é a nossa caneta. Estrutura do se, então. Se, P, então, Q. Então, veja, o que é este P e o que é este Q? Ora, meus amigos, costuma-se representar as proposições simples por letras minúsculas. Então, no lugar de P e no lugar de Q, qualquer conteúdo que você imaginar, eu poderia estar diante de uma frase, se Pedro é médico, então Maria é bonita. Se o Sol é uma estrela, então a Lua é um satélite. Então, no lugar de P e de Q, proposições simples quaisquer. Como é que você vai memorizar o funcionamento da estrutura condicional? Esqueci de uma coisa importante, né? O nome dessa estrutura é estrutura condicional. Tudo bem? E representa-se, normalmente, a estrutura condicional por meio de uma setinha simples. Então, se eu tenho se, P, então Q, é a mesma coisa que eu colocar assim, ó. Se, P, setinha, então Q. Aqui está a representação simbólica de uma estrutura condicional. Na hora da prova, em que nós temos pouquíssimo tempo e temos pouquíssimo espaço também no papel para resolver a questão, obviamente que nós vamos dar preferência a usar esse tipo de representação, a representação simbólica. Tudo bem? Então, a estrutura condicional se representa pela setinha, uma setinha simples. Se, P, então Q. Vamos lá. Como é que eu vou memorizar o funcionamento de uma estrutura condicional? Você vai memorizar lembrando-se da seguinte frase. Dê uma olhadinha aqui, ó. Se, nasci em Fortaleza, se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Você, aí da sua casa, vai adaptar esta frase, tá certo? Você, da sua casa, vai adaptar esta frase, trocando Fortaleza pelo nome da sua cidade, e trocando cearense pelo nome que se dá a quem nasceu no seu estado. Por exemplo, se nasci, vamos ver aqui, se você é carioca, né? Se nasci no Rio de Janeiro, então sou fluminense. Fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro, não é assim? Se nasci em Salvador, então sou baiano. E assim por diante. Tudo bem? Adapte esta frase para a sua realidade, fica mais fácil de você memorizar. Eu uso Fortaleza cearense porque é de onde eu sou. Então, voltemos aqui para o quadro. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Só existe, só existe, um jeito de esta frase se tornar falsa. Só existe um jeito de esta frase se tornar falsa. Que jeito é esse, professor? Veja, se a primeira parte que compõe essa estrutura for verdadeira, e a segunda parte que a compõe for falsa. Verdadeiro na primeira parte, falso na segunda, esta é a única situação que torna falsa a estrutura condicional. Repetindo, verdadeiro na primeira parte, falso na segunda, é a única situação que torna falsa a estrutura condicional. Ou seja, é a situação inadmissível para a estrutura do Cientão. Se não vejamos, olha para cá, é possível ser verdadeiro que nasci em Fortaleza, e ainda assim falso que sou cearense, não, não é possível. Se eu nasci em Fortaleza, então necessariamente eu sou cearense. Não pode ser verdade a primeira parte dessa frase, nasci em Fortaleza e falso a segunda parte que sou cearense. Então, meus amigos, volte aqui para mim, se esta situação, verdadeiro na primeira parte, falso na segunda, é a única situação que torna falsa a estrutura condicional, se ela é a única situação inadmissível para a estrutura condicional, obviamente que nós vamos memorizá-la. Nós vamos aprender por exclusão. Então, se eu sei qual é a única situação inadmissível para a estrutura do Cientão, todas as demais situações são válidas, tornam a estrutura verdadeira. Vamos confirmar aqui no quadro novamente, vamos tentar outras possibilidades. Será que poderia ser assim, verdadeiro na primeira parte, verdadeiro na segunda? Vamos pensar. Pode ser verdadeiro que nasci em Fortaleza e verdadeiro que sou cearense? Sim, claro, sem problema nenhum. Vamos tentar outra, outra configuração. Falso na primeira parte, verdadeiro na segunda. Vamos pensar. É possível que seja falso que nasci em Fortaleza e ainda assim verdadeiro que eu sou cearense? Sim ou não? Vamos lá de novo. É possível que seja falso que nasci em Fortaleza e ainda assim verdadeiro que sou cearense? Claro, claro que é possível. Eu posso ter perfeitamente, ter nascido em qualquer cidade do interior do estado, não é assim? Posso ter nascido no Juazeiro do Norte e aí continuo sendo cearense do mesmo jeito. Vamos tentar a última possibilidade aqui. Falso na primeira parte, falso na segunda. Será que esta configuração é possível? Vamos pensar. Será que pode ser? É possível que seja falso que eu nasci em Fortaleza e também falso que sou cearense? Pode ser ou não? Sim, claro que pode. Posso ter nascido em qualquer outro estado do país. Posso ter nascido no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em Belo Horizonte, em qualquer outro lugar. Então, para você não esquecer de jeito nenhum, vamos lá, vou frisar novamente. A única situação que torna falsa a estrutura condicional é esta. Verdadeiro na primeira parte e falso na segunda. Para você não esquecer nunca mais na sua vida, teve um aluno, uma aluna minha presencial, não me lembro mais de onde foi, se foi de Salvador, não me lembro mais. Ela disse assim, professor, eu decorei isto aí da seguinte forma. Olha aí, verdadeiro na primeira parte, falso na segunda. V e F. Aí ela disse, Vera Fischer. Eu disse, Vera Fischer? Por que Vera Fischer? Porque eu acho essa mulher inadmissível. Eu disse, meu Deus do céu, que coisa, não é? Então, Vera Fischer, verdadeiro na primeira parte, falso na segunda. É a situação inadmissível para a estrutura condicional. O se, então, só apresenta uma situação inadmissível. Quem é? É a Vera Fischer, verdadeiro na primeira parte e falso na segunda. Tudo bem? É isto que você precisa se lembrar a respeito da estrutura condicional, a estrutura do se, então. Vamos para o quadro, vamos ver o próximo tipo de estrutura. Está certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar agora, vamos falar agora da estrutura chamada a estrutura bicondicional. Bicondicional. A estrutura bicondicional, meus amigos, é a estrutura do conectivo, do conectivo se e somente se. Se e somente se. Pois bem, vamos lá. Como é que eu represento simbolicamente este conectivo se e somente se? Ele é representado por uma setinha de duas pontas, está certo? Então, posso dizer assim, ó. P, se e somente se. Que. No lugar de P e de Q, como você já sabe, pode estar presente qualquer sentença, qualquer proposição simples. Pedro é médico, Pedro é médico, Pedro é médico, Pedro é médico, se e somente se, Maria é bonita. Então, no lugar de P e de Q, proposições quaisquer. Tudo bem? Lembre-se, o se e somente se é representado simbolicamente por meio de uma setinha de duas pontas. Não esqueça mais disso. Agora, vamos lá. Como é que funciona, professor? Como é que funciona a estrutura bicondicional? Olhe para mim aqui. É muito fácil, está certo? É muito fácil. Vocês veem que o se e somente se fica ali no meio da estrutura, amarrando as duas pontas da estrutura. Não é assim? Pedro é médico, se e somente se, Maria é bonita. O se e somente se está aqui no meio, funcionando como se fosse um nó. Um nó que amarra as duas pontas da estrutura bicondicional. Amarra de tal sorte que, se o que está antes do se e somente se for verdadeiro, o que está depois tem que ser necessariamente falso. Tudo bem? Então, este conectivo se e somente se, que compõe a estrutura bicondicional, ele tem este funcionamento. Ele tem este poder de fazer com que as duas pontas da estrutura tenham sempre o mesmo valor lógico. Ou as duas partes serão verdadeiras, ou as duas partes serão falsas. Então, não esqueça disso. O se e somente se funciona no meio da estrutura como um nó, amarrando as duas pontas da proposição composta, as duas pontas da estrutura. Se o que está antes dele é verdadeiro, o que está depois é verdadeiro. Se o que está antes dele é falso, o que está depois é falso. Meus amigos, nós vimos seis tipos de estruturas lógicas. Começamos com a promessa do E, a conjunção, promessa do pai para o filho. Passamos para a promessa do OU, a disjunção, promessa do pai para o filho. Um caso particular da disjunção, que é a disjunção exclusiva, é a estrutura do OU, OU, que você memorizou mediante aquela frase João é culpado ou João é inocente. Passamos depois disso para a estrutura condicional, a estrutura do se e então. E vimos agora, sim, o se e então você memorizou, porque só existe uma situação inadmissível para ela. Qual é a situação inadmissível? É aquela brincadeira, é a Vera Fisch, verdadeiro na primeira parte, falso na segunda. E por último, vimos aqui a estrutura bicondicional, a estrutura do se e somente se, que funciona como um nó no meiozinho ali, amarrando as duas pontas da estrutura. Contei errado, são cinco, não é assim? Então, você, tendo este conhecimento básico, este conhecimento elementar, você vai ver o quanto de questão da ISAF a gente já vai ter condição de trabalhar e de ganhar o ponto na hora da prova. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.